Minha Mãe Minha Mãe Minha Mãe Toda gente acha graça e de mim faz caçoada Quando eu estou caído nas valetas das estradas Esta gente que me olha vê um bebado em mais nada Mas ninguém enxerga a mágoa que tá no peito encravada Neste mundo mentiroso só sofria ingratidão É por isso que hoje em dia sou um grande beberrão Vivo hoje pelo mundo a sofrer que nem um cão Só sinto fazer sofrer a minha mãe do coração Tchau 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 Tchau